Muita atenção ouvintes desta emissora, ao toque de 5 segundos, você vai ouvir um programa que vai mudar a sua vida. Pare, reúna sua família, junte-se também aos amigos, porque agora você encontrará o que procura. Há momentos na vida em que é preciso parar, parar para refletir, refletir para recomeçar, recomeçar para ser feliz. Para isso, já se encontra nos estúdios desta emissora, o espiritualista Francisco Gorges, para a apresentação do programa Vida e Vida Sentimental. Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença. Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença. Alô, de manja, oh, dá-me licença. Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença. Oh, dá-me licença, oh, dá-me licença. Alô, de manja, oh, dá-me licença. Alô, de manja, oh, dá-me licença. O sete, o sete, o sete encruzilhada, toma conta e presta conta no romper da madrugada. O sete, o sete, o sete encruzilhada, toma conta e presta conta no romper da madrugada. Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada, ele é eixo viludo. Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada, ele é eixo viludo. Bom dia, bom dia. Bom dia, que alegria estar ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Terra conversando com você. Eu já cheguei, eu já cheguei. Eu sou o espiritualista Francisco Borges e estarei contigo até o horário do meio-dia com previsões do Zodíaco, com simpatias realmente fabulosas, com orientação com os mentores de luz através desta emissora. É muito, é muito bom falar contigo. Salve Ogum! Ó o Ogum chegando aí cantando, ó. Ogum de Ronda nos permita, nos permita andar em seus caminhos. Salve a nossa querida Umbanda, que é a força poderosa dos guias dos orixás, nos permitam andar nos caminhos de alegria, de felicidade, enfim, que você esteja verdadeiramente feliz, que as energias do bem estejam lhe cobrindo, lhe protegendo, enfim, que você possa, na força de Deus, ter seus caminhos abertos e perceber a força verdadeira da vida. Era um velho muito velho, que morava numa casa de palha, que tinha velhame, mixangue, mixangue, velhame, o seu alangue. Que a força dos bons astros nos proteja e que a energia do bem esteja visitando sua casa nesse momento. Nós estamos hoje no dia 21 de abril. Este mês é regido pela força poderosa do meu querido Ogum, São Jorge. E tem um ponto que é assim, ó, hoje eu tô cantado, hoje eu tô cantado, ó, diz assim. Nesta casa de guerreiro, Ogum, vim de longe pra rezar. Ogum, rezo a Deus pelos doentes. Ogum, na fé de Iobatala, Ogum, Iogum, não se esqueceu. Ogum, como vem ser a demanda. Ogum, preto velho ensinou. Ogum, e assim vai. Essa parte que fala. Nesta casa de guerreiro, Ogum, vim de longe pra rezar. Ogum, o pelos presentes e os ausentes. Ogum, na fé de Iobatala. Que a força do bem esteja lhe possibilitando andar nos caminhos de prosperidade, de fé, de paz, de alegria. Chega mais perto do rádio. Pois eu quero falar com você. Eu preciso conversar contigo. Minha amiga, meu amigo, você que me ouve agora e que nesse exato momento precisa de uma força maior. Você que precisa ver os seus caminhos realmente sendo liberados. Você que tem causa na justiça. Você que precisa de uma intervenção espiritual em seu caso. Você que está entrando com o processo de aposentadoria. Você que tem na justiça uma causa trabalhista. Você que busca, através da fé, bons resultados. E que justiça seja feita em seus caminhos. Você que está sendo tão injustiçado. Está sendo tão caluniado. As pessoas estão se voltando contra você. Você ajuda todos. E quando percebe, a sua vida está envolvida em tantas dores que não lhe pertencem. É com você que eu quero falar. Hoje é dia 21 de abril. Hoje é domingo. O sol lá fora está lindo. Que a força do bem adentre em seu lar. Que o poder espiritual do Pai lhe permita vencer as adversidades. E que você não tenha dores em sua vida. Que a alegria resplandeça em cada ponto deste chão sagrado que é o seu lar. Que a alegria do amor resplandeça em seu coração. E que verdadeiramente, verdadeiramente você tenha paz. Na força de Oxalá. Epababá Oxalá. Na energia de Jesus Cristo. Que o seu lar seja, nesse instante, protegido, guiado pela fé que emana do Pai. Que no poder verdadeiro de Ogum, São Jorge. Os seus caminhos sejam liberados, abertos e verdadeiramente protegidos. Ogunier, meu Pai. Que a força de Oxóssi. Ô, que Arô Oxóssi. Lhe dê inteligência, fartura e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Que a sabedoria de Obaluayê lhe permita enxergar aquilo que os seus olhos humanos não conseguem ver. Que você enxergue a solução real do problema que hoje você vive. Da dificuldade que chegou até o seu filho e fez com que ele se envolvesse com drogas. Chegue até o seu marido que bebe. E quando chega em casa, chega desorientado. Lhe permita, você meu amigo, que precisa ter sabedoria para conduzir a sua casa. Que Obaluayê, a força de São Lázaro, venha ali estabelecer em paz. Que o poder espiritual, a força da justiça, o equilíbrio emocional de Xangô, venha ali fazer visita. Caô, cabeceleia, Xangô. Que as finalizações dos sofrimentos, a finalização das dores, seja trazida através de Obalu, São Roque. Na força de Xangô, fique com São Jerônimo. Na energia de Obalu, o poder espiritual, finalize as dores, cicatrize essas feridas internas. E que verdadeiramente você consiga ter paz. Atotou, meu pai. Que o poder do amor de Oxum, Nossa Senhora Aparecida. Venha ali conduzir e resplandecer o amor. Ei, você que está se sentindo traído. Ei, você que está se sentindo decepcionada. Ei, você que está se sentindo só. Que Oxum, Nossa Senhora Aparecida, possa lhe dar a verdadeira, a verdadeira paz do amor que você necessita. Que a força poderosa de Iemanjá, a força de Iemanjá, na energia de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes. Venha trazer novas águas de paz, tranquilas, mas com o teor do sal, que purifica e retira o mal. Que o mal seja retirado do seu lar agora. Que o mal seja retirado de sua casa agora. Odoiá, minha mãe, resplandeça com essas ondas. Traga essas ondas sagradas. Para essas pessoas que precisam de ajuda. Que a cada onda nova, seja a sua cobertura de paz, de amor, de felicidade e renovação. Odoiá, minha mãe, adociava. Que a sabedoria de Nanã, a força poderosa de Santana, a avó de Cristo, mãe de Maria, te dê tranquilidade. Está difícil, tá? Vamos fazer uma coisa? Está difícil. Então você vai colocar sua mãe no rádio. E você vai pedir agora comigo. Para que Maria passe na frente. Maria, passe na frente. Passa na frente e muda essa sorte. Retira o vício. Retira a falta de prosperidade. A ingratidão que jogaram sobre a vida desse ou desta. Maria, acalenta esse coração. Traz de volta esse amor. Se for do nosso merecimento. Traz de volta a paz. Maria, passa. Passa aí e muda. Muda, pois confiamos em ti. Está difícil, minha amiga. Peça agora para que Maria passe na frente. Senhor, eu sei que me conheces e sabes os meus problemas. Eu sei que me acompanhas mesmo quando eu me perco. Eu sei que quando tudo me falta o Senhor está comigo. Eu sei que tu me destes uma mãe, Maria. A tua mãe é a minha mãe. Maria, na simplicidade de sua presença, nunca esteve ausente. Nos momentos em que a angústia atormentava as celebrações da vida, ela soube reconhecer e interceder. Por isso eu peço a mãe, intercede por mim. Por isso eu peço a mãe, intercede por mim. Quando eu vim acabar, intercede por mim. Quando alguma coisa faltar, intercede por mim. Quando eu me perder, intercede por mim. Quando eu pecar, intercede por mim. Quando eu deixar de amar, intercede por mim. Senhor amado, obrigado pela mãe que nos destes. É mais uma prova de teu imenso amor, Agape. Cuida de nós. Amém. Ela cuida. Ela cuida e nos permite andar em alegria. Ela cuida e nos traz, em nosso coração, a esperança do amor maior. Faça comigo agora a Ave Maria. Faça a Ave Maria comigo. E juntos formamos agora a grande corrente de fé do Rádio Brasileiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim, na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora lhe abençoe. Que a força poderosa de Nossa Senhora, a fé espiritual, possa lhe permitir entender que Maria lhe abençoe. Ela cuida das dores, ela nos acalenta com amor de mãe. E nesse momento, às 10 horas e 19 minutos, clamamos ao céu a intervenção de Nossa Senhora Aparecida. Que as pedras do meu caminho, Meus pés suporta em pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofreram. Se perdão. O perdão chega e o seu coração se alivia. Eu sinto a presença verdadeira e amiga do meu mentor, Pai João da Caridade, nesse local. Que o preto velho, Pai João da Caridade, que tanto tem devoção a Nossa Senhora, lhe abençoe. Nossa Senhora, lhe abençoe. Nossa Senhora, lhe abençoe. Nossa Senhora, lhe abençoe. Cuida do meu coração, Lhe abençoe. Cuida do meu coração, Lhe abençoe. Eu sou o espiritualista e sacerdote umbandista. Francisco Borges. Grande a procissão a pedir. A misericórdia é o perdão. Estarei contigo até o horário do meio-dia. Tem gente na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda, viu? Caiu a ligação. Ó, você pode ligar agora. Já tem outra pessoa? Alô, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que a força de Deus, o poder espiritual do amor, a alegria esteja contigo, viu? Obrigada. Qual o seu nome, por favor? Flávia. Flávia, abaixa um pouco o seu rádio para eu poder lhe ouvir melhor. Você abaixa tudo aí e me escute pelo telefone. Fica melhor para a gente conversar. Melhor ou não? Bastante. Flávia, você fala de onde? Eu falo da Brasilândia. Zona Norte de São Paulo, é isso ou não? Isso. Olha, eu estou aqui com as cartas do Baralho Cigano, 36 cartas. Eu estou com os Arcanos Maiores do Tarot e com os 32 Cauris, que são as Pedras dos Búzios. O que você quer, minha linda? As cartas. Então, são as cartas do Baralho Cigano, é isso? Isso. Faz a sua pergunta. A minha pergunta é sentimental. Se por acaso eu vou ter uma reconciliação. Eu quero a sua data de nascimento. 3 de nove de 1980. Você é uma pessoa do signo de virgem. Isso. A data de nascimento da pessoa? 12 de nove de 1978. Virginiano também, né? Isso. Me dá um instante que eu já vejo agora pra você. É isso. É isso. O que você vê? 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 Flávia. Eu percebo. Eu percebo o sentimento ainda existente na vida dos dois. Mas está muito difícil porque vocês são muito orgulhosos. E esse orgulho acaba impedindo. Ele, eu vou te dar uma informação aqui sem medo de errar. Pelas três cartas que eu abri do baralho cigano Eu tenho certeza que essa pessoa Ela chora por ti Isso é certeza Porque vem mostrando a torre Depois dessa situação Que entrou em contenda com dificuldade A torre é a primeira carta É como se ele estivesse sem chão mesmo Sem a estrutura Ele não gosta de dar o braço a torcer Mas é uma pessoa que sente a sua falta E o seu problema É que você entregou-se muito E não deu espaço Para que ele também colocasse Para fora o que sentia Fui claro ou não? Entendi, entendi Você concorda ou não? Concordo, concordo É que aconteceu muitos erros Muitas coisas erradas no passado Por isso que a gente está tentando Vamos ver se a gente consegue chegar lá de novo Olha, a segunda carta É a carta 12 Representando que esse amor Não é um amor momentâneo Ele teve não só essa interrupção Mas essa aqui Pelo menos eu estou percebendo Mais de uma interrupção aqui E aqui vem mostrando Que vocês voltam Mas não é agora Eu posso afirmar que é entre o... Eu vejo o mês 8 Que é o mês de agosto E é muito interessante Porque a sua vida muda muito nesse período O mês de agosto para você é uma donação Tem reconciliação Mas você vai ter que ser humilde Então vai praticando a humildade Eu estou praticando a humildade Só o fato de eu ter aceitado de volta A gente está tentando Eu resolvi ser humilde Dá a minha cara tapa Vamos assim Mas você sabe que tudo que a gente enterra vivo Nunca morre, né? É verdade É por isso que eu resolvi dar essa chance Porque eu sei que nunca morreu Ele errou muito comigo Mas eu sei que existe um sentimento entre nós E quando eu falo que tudo que enterramos vivo nunca morre Que bom que você dê uma oportunidade Mas aqui no coração está muito magoado, sabe? Tem muita ferida Então isso gera desconfiança E gera também uma instabilidade O que é isso? No mesmo momento que está tudo bem Dá aquele aperto E quando você vê Você já fez algo que não era para fazer Foi claro ou não? Foi claríssimo Então aqui está pedindo para você ter tranquilidade Eu sugiro que você faça um banho de anis estrelado Com rosas brancas E manjericão ralado O manjericão é uma erva morna Erva morna é uma erva equilibradora De um orixá chamado Xós Que é São Sebastião Que vem na força, Flávia De trazer a sabedoria para você andar E a inteligência para saber lidar com esse homem Já o anis estrelado é uma erva morna Equilibradora também Do meu querido pai Da minha querida mãe E Emanjá Então vai trazer renovação Nesse amor já antigo Que precisa de novas forças E para finalizar As rosas brancas É de Oxalá Para ter paz E bastante união para vocês Ah, obrigada Tá bom? Esse banho Tome numa sexta-feira No período da manhã Coloque o anis estrelado para ferver Depois que ferveu Apague o fogo Coloque o manjericão Deixa Esfriando E quando já estiver de morno para frio Você coloca as pétalas de uma rosa branca E aí você pode usar Da cabeça aos pés Obrigado pai Boa sorte Muita luz para você Volta a te ligar Para marcar uma consulta No seu consultório Que Deus te abençoe 10 horas e 30 minutos Daqui a pouco Você já fica sabendo O que o Zodíaco lhe prepara Para essa semana Daqui a pouco Você do signo diário Estouro Gêmeos Câncer Ó Eu Eu preparei um horóscopo Muito bom para você Não perca viu 3266 6880 Este É o telefone Desta emissora Já tem gente na linha Alô Bom dia Alô Bom dia Fala comigo Alô Bom dia Bom dia Quem fala é Érica Érica seja muito bem vinda Minha querida Obrigada É a primeira vez que ouve O meu programa Não Eu ouvi todo dia Mas consegui ligar Foi só hoje Eu estou sempre aqui Aos domingos Tá das 10 ao meio dia Tá bom minha amiga Tudo bom Qual a sua pergunta Érica Então meu caso é amoroso Eu tive um arrancamento que não deu certo Agora arrumei o outro rapaz Só que a gente estava bem De repente frio né Qual a sua data de nascimento É 21 de 11 de 1971 21 de 11 21 de 71 Tá bem Ó E a pessoa Qual a data de nascimento dele É 2 de janeiro de 53 Me dá um instante Ele é do signo de Capricórnio Não é isso? Sim Confira o seu signo pra mim O meu é Escorpião É isso mesmo Finalzinho de Escorpião Vamos lá Deixa eu abrir aqui As cartas do Tarot agora Tá bom? Um instante Os arcanos do Tarot Os arcanos maiores do Tarot Vem aqui com duas cartas muito interessantes Primeiro é a papisa Pedindo calma e paciência Não é uma situação que você vai conseguir resolver da noite pro dia não Cuidado com promessas ilusórias Que tudo vai acontecer bem rapidinho Porque essa situação está pedindo equilíbrio seu Ó Você não está dormindo direito A sua situação está meio confusa na mente, não está? Tá E você tem que tomar cuidado Porque quando você vive situações assim Você pensa até em besteira Faz isso não Deixa isso acontecer não Você tem um jeito estranho De amar Porque você deixa de cuidar de você E vai cuidar só do outro É verdade Chega disso Mas eu estou me controlando agora Deixa eu abrir mais uma carta aqui Pera aí Oh minha linda Vem aqui uma carta Que eu gosto muito E quando sai Eu vejo luz no final do túnel Que é a carta Que é a carta O mundo Mostrando que a sua vida Ela é muito assim Intensa Tudo seu é com intensidade Você não sabe viver mais ou menos uma situação Não é assim? Você não sabe viver Ah não Tem que ser integral E essa pessoa eu não vejo totalmente É preparado Pra nesse momento Viver Com tudo que você tem direito E merece Essa relação Eu percebo Que ainda vai precisar De um tempo Você está me entendendo Eu não vejo Essa reconciliação Antes do mês de julho Eu vejo Que vocês podem ficar juntos Mas assumir um relacionamento Agora eu não vejo não Então você vai ter que começar A se organizar aí Porque Senão minha filha Você vai começar A ficar com a mente perturbada Perturbada E não vai se alimentar Não vai dormir Oxe Que vida é essa? É verdade Tem reconciliação sim Se não tivesse Eu falaria não Se ouve meu programa Você já sabe Mas tem Só que não vejo Antes desse período Que eu falei pra você A gente se fala tudo Eu que Dei uma passada Na verdade É Mas você estava pegando Muito no pé também Não Eu não digo pra ele assim Não Não Estava pegando no pé sim A carta que vem aqui no mundo Está pedindo pra você equilibrar Exatamente isso Deixa a pessoa sentir falta Tem que deixar ele sentir sua falta Tem sentimento Mas você gosta muito mais E quando isso acontece Quando isso acontece A gente tem que ter um equilíbrio Um pouco maior Porque senão você vai suprimir esse amor Você vai dar tanto amor pra ele Que não vai ter espaço pra dar amor pra você Então dá um tempinho Vai dar certo Mas está pedindo equilíbrio aí Tá bom? Tá bom, obrigada Boa sorte Minha amiga de escorpião Que esse homem De Capricórnio Chegue pra você E que te traga Felicidade Dez horas e trinta e cinco minutos Três, dois, meia, meia Meia, oito, oitenta Eu sou o espiritualista Francisco Borges Ligue e participe Três, dois, meia, 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 oito, oito, zero Esse é o telefone da sua Rádio Terra AM 1330 Você pode, você pode Entrar no Facebook Tá difícil ligar aqui Puxa, as linhas estão assim, ó Congestionadas Mas, calma Nem tudo está perdido Você vai entrar no Facebook E vai me procurar como Pai Francisco Borges Esse é o meu Facebook Pai Francisco Borges Aí você vai pedir pra eu Lhe adicionar como amigo Como amiga E vai ser tão bom Porque Daqui a alguns instantes Eu vou ler Uma ou duas perguntas Dos internautas Ei, você que está me ouvindo aí Ei, você Entra na internet Entra 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 agora 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 Pai Francisco Borges É o meu endereço No Facebook Tem gente na linha? Alô Alô, bom dia Bom dia Com quem falo? Tereza Ô Tereza, seja muito bem-vinda Muito obrigada É a primeira vez que ouve o programa, querida? Não, eu escuto já faz tempo Tereza, sua data de nascimento? 24 do 12 de 47 Então você é de Capricórnio, é isso? Isso O que você quer saber? Então, eu quero saber Porque na sexta-feira Eu fiz biópsia Eu fiz biópsia Que eu tenho um nódulo Na glândula da tiroide Né? Então eu fiz biópsia E agora eu vou aguardar o resultado Eu estou meio ansiosa E do lado direito também Eu fiz biópsia Que tem também É um nódulo, né? Eu entendi É do lado direito e do lado esquerdo Como o seu caso é diferente Então eu vou jogar Eu sugiro que eu jogue os búzios pra você Você aceita? Claro Adoro búzios Então me dá um instante Que eu vou agora Agora eu vejo pra você Tá bom, obrigada Tchau 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 Minha amiga Você é muito guerreira Parabéns, viu? Do fundo do coração Quem responde aqui É o nosso querido pai Oxalá A força maior E o nosso querido pai Obaluaê O Oxalá é congregador E ele está pedindo pra você Reunir todas as forças Que você tem E que com Ó, eu Depois eu falo Deixa eu ir direto pra previsão aqui Ele está pedindo pra você Congregar Pra reunir todo tipo de energia Que você puder Toda força espiritual Pois essa batalha Já está ganha Graças a Deus A única questão que vem aqui De sobressalto É na força de Obaluaê Ele está dizendo pra você Não descuidar-se Mesmo após Uma interrupção disso Se você continuar Nem vai precisar de 5 anos Viu filha Vai ser tudo normalizado E no período Porque a conclusão Quando se tem isso É no período assim De 5 anos Pra que tudo se resolva Mas aqui está falando Mas aqui está falando que No máximo Em 2 anos Você já vai Verdadeiramente Os médicos Agora você vai fazer O que tem que fazer Vai dar tudo ok Você está protegido Ok? Certo Mas em 2 anos Vão pedir pra você Fazer novamente E você Vai ser Presenteada Com ok Porque a proteção Está muito bonita A única questão Deixa de cuidar Um pouco das pessoas E cuide de você Você sempre foi Muito independente Não é verdade? É verdade Não gosta de esperar Pelos outros E aqui Essa resposta Principalmente de Obalu Aê Vem mostrando assim Permita-se ser cuidada É muito sério isso Sim Permita-se ser cuidada Certo Então a força de Obalu Aê Vem mostrando Confirmo o que Oxalá diz Ok Proteção Força Não vejo energias de magia E nem energias contrárias Atuando em você Mas foi um alerta Pra você se permitir Ser cuidado Certo Nesse momento O resultado vai dar Que é coisa boa É, é Não é nada maligno não Pode ficar sossegado De verdade É, precisa Obalu Aê Está colocando assim Um cartão amarelo Cuide-se E permita ser cuidado Ai, com certeza Eu vou cuidar Nesse momento a gente Tem que estar mais perto Cada vez mais de Deus Não é assim? É verdade A gente tem que estar Aguentando firme E segurando Nas mãos de Deus Eu te desejo isso Tá bom? Muita fé Muita força Que Deus te abençoe Vamos segurar firme Nas mãos dele Porque é isso Que a gente está precisando Muita luz Pra você Saborear o que estamos cantando Não cante apenas com a boca Mas com o coração Se as águas do bar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus Se as tristezas dessa vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E vá E vá Erga as suas mãos Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Você Ela se sustenta Não tem Não precisa temer Siga adiante Você está protegida por Deus Boa sorte, Teresa Boa sorte a todas as pessoas Que estão na sintonia E precisam de uma intervenção Espiritual na saúde Muita luz Que o anjo Rafael Anjo da cura Lhe proteja Se a jornada Requisar E te cansas Da calentada Segura Segura Passa a mão E vá E vá Vamos ao Zodíaco Que a força poderosa dos astros Lhe traga toda a energia Que você Que você verdadeiramente Precisa Para essa Para essa semana Ares Ações pontuais Tendem a proporcionar Um grande salto de qualidade Em suas rotinas Já que os aspectos harmônicos Que a lua estabelece com o sol E Vênus e Marte também Evidenciam seu lado empreendedor Nesta semana É momento de traçar estratégias E promover mudanças Significativas Abra-se para o novo E para o mundo Arianas Ou meu amigo Arianas O banho Para você Homem ou mulher Para essa semana Flores de calêndula Flores de calêndula Com sete galhos De alecrim Tudo Para você taurino Transitando por sua área De lazer A lua Lhe motiva a dedicar momentos Do seu dia Em prol De atividades Que lhe tragam Prazer E entusiasmo Os aspectos harmoniosos Que o astro Estabelece com o sol Vênus e Marte Sugere que você Se coloque Como prioridade É isso mesmo Nesse momento Permita-se Alguns mimos Já no amor Dedique mais tempo E afeto As necessidades De seu relacionamento O banho Para você Do signo de touro O banho De sete galhos De arruda Com sete folhas De guiné Gênios Os aspectos harmoniosos Que a lua Estabelece com o sol E o planeta Vênus e Marte Também Estimulam Os reencontros Sobretudo Com pessoas Com quem Você compartilhava Vínculos Afetivos Meu Deus do céu Questões Que porventura Estejam mal resolvidas Retornarão Assumam uma postura Pacificadora Tá bem? Ó Pra você Do signo de gênios O banho De erva Pra você Nesse momento O banho De ervas Pra você Nesse momento É o banho De rosas Brancas Com sete gotas De essência De maracujá Pétalas De rosas Brancas Com essência De maracujá Nesta Nesta semana Câncer Pra você Do signo de câncer Preste atenção Atividades em grupo Lhe motivam No dia de hoje O sol O planeta Vênus E Marte A partir de amanhã Estarão lhe permitindo Uma energia Muito favorável Nesta semana Trazendo conjuntos Em suas áreas De amizades E vão te valorizar Com a energia Da lua Que transita Por sua área Comunicativa Estimulando os diálogos E as parcerias Atividades culturais Podem ser um bom pretexto Para reunir Com grupos de amigos Esta semana No amor Haja com coerência Deve sempre encarar Com firmeza As dificuldades E não tente tirar Satisfações De tudo aquilo que acontece Na vida sentimental Calma canceriano Calma Tudo vai dar certo É só você se tranquilizar E deixar as energias Trabalharem a seu favor Para você O banho Sete pedaços de canela Em paus Sete pedaços De canela Em paus Com a erva Abre Abre caminhos Leão Os aspectos harmoniosos Que a lua Estabelece com o sol Vênus E Marte Lhe motivam A aliar Criatividade E capacidade Em prol De maior qualidade De sua vida profissional Essa motivação Lhe também Vai também Lhe guiar Em prol As mudanças Leonino Ó Leonina Sobretudo Diante de novos desafios Seja ousado Seja ousada Leonino Vá em frente Já no amor Entenda As incoerências Do seu romance Como uma forma De chamar Sua atenção As prioridades Do amor Essa semana Vai ser muito boa No amor Para você Do signo de Leão O banho de ervas Para você Uma erva Chamada Casca de arueira Casca de arueira Com sete galhinhos De manjericão Virgem Tá bom Para você Do signo de virgem Lá vai A entrada da lua Em seu signo Evidencia aspectos Fortes De sua personalidade Deixando-lhe mais exigente E crítico também Os ângulos harmônicos Que o astro Estabelece com o sol Vênus e Marte Lhe conferem maior sociabilidade Sabe o que é isso? Você vai estar querendo Conver em grupo Evidenciando um período Favorável para conquistas Também Olha que coisa boa No amor Aproveite a semana Para administrar melhor Seus sentimentos Pela Pessoa amada O banho para você Do signo de virgem O banho para você Do signo de virgem É o banho De canela Em pó Canela em pó É isso mesmo Com casca Olha que banho diferente Casca de cenoura Casca de cenoura Vai te permitir Estar vibrando Na energia do amor E também Vibrando na energia Da tranquilidade Casca de cenoura Pode fazer esse banho Olha é muito bom Como faz? Só um adendo aqui Antes de ir para o próximo signo Porque é um banho diferente Você vai pegar Você vai pegar A casca de uma cenoura Vai botar para ferver Depois que ferveu Você apaga o fogo E deixa descansar Depois coa Vai coar esse banho Depois que coa Pega sete pitadas De canela em pó E coloque na água E aí joga do pescoço Para baixo Meu Deus do céu Você é do signo de virgem Vai estar vibrando Na energia do amor E sabedoria Libra A entrada da lua Em sua área de crise Lhe deixa mais sensível E também introspectivo Libriana Sobretudo diante De suas relações Afetivas É lógico O planeta Vênus Está aí regendo os ácidos Meu Deus do céu O ácido Se associa Em união Com Sol Vênus E Marte Revelando Uma semana positiva Para você Extravasar As energias Que andam Contidas No seu íntimo Ó Solte-se Esta é a sugestão Do zodíaco No amor Mostra segurança emocional A partir de agora Para administrar Seu romance Com plena Harmonia Para você Pétalas de uma rosa Branca Com banho E também Um pouquinho De folhas De hortelã Quando fala um pouquinho É um punhadinho Como diz o mineiro É um cardinho só Tá bom? Então esse é o banho Pétalas de uma rosa Cor de rosa Com um cardinho De folha De hortelã Escorpião Vamos a você Ao signo De escorpião Suas amizades Se beneficiam Com os aspectos Harmônicos Que a Lua Estabelece Com o Sol O que isso quer dizer? Que Vênus E Marte Evidenciam As afinidades E motivam As diversões Em grupo Essa semana Para você Do signo de escorpião Você vai estar Mais voltada A harmonia Você vai estar Mais voltada A energia Das pessoas Exercite sua capacidade De liderança Pois as pessoas Tendem a se sentir Naturalmente Atraídas Pelo seu carisma Você quer Do signo de escorpião No amor No amor Pequenas turbulências São até mesmo Esperadas Já que Eu acabei de dizer O amor Vem trazendo Surpresas Para você É Estou gostando Estou gostando Dessas Dessas Previsões Daqui a pouco Daqui a pouco Eu falo Para você Do signo de Sagitário Capricórnio Aquário E peixes Sagitário Não Agora não 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 É só depois Dez horas E cinquenta e um minutos Dez horas E cinquenta e um minutos Eu sou O espiritualista Francisco Borges E venho hoje Com uma simpatia Danada Daqui a pouco Daqui a pouco A simpatia do mundo Agora um trecho Da canção Quando gira O mundo Tudo Tudo Pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Quando o sono Traz A vida Traz Tudo Tudo Pode o amor Ganhar Passe o tempo Passe o que passar A noite vem O dia vai Quando gira o mundo Eu me enxergo ao fundo De um ser humano Há uma estrela Solta pelo céu Da porta Se alguém diz Te amo Passe o tempo Passe o tempo Com a madrugada Como o sol Luzindo Cada vez Mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o tempo Quando gira o tempo Dentro da força Dentro da força maior Que a Umbanda Sempre nos traz luz E nós tivemos O povo da Bahia Os baianos Fazendo as consultas Gratuitamente Em nosso centro Ontem Foi muito bonito Nós também fizemos Uma homenagem A Ogum Salve nosso querido pai Ogum Nós fizemos Uma homenagem E servimos ali Uma feijoada Nós servimos Para mais de 200 pessoas Essa feijoada Foi lindo O trabalho Feito Tudo em harmonia Tudo em ordem As pessoas passaram Em consulta Receberam o axé Eu entreguei Um kit Gratuitamente Para as pessoas Que foram Ao nosso Centro Ontem Então eu quero explicar Antes de ir para o intervalo O que você vai fazer Com cada um dos itens Tá bom? Vamos prestar atenção Porque eu expliquei Mas sempre tem Um ou outro Que tem um pouquinho Mais de dúvida Então eu falei Que hoje Iria reforçar Ó Na sacola Na sacola Deixa a centrilha Faz favor Na sacola Você tem Você tem Dois banhos Você tem um saquinho de banho Esse saquinho de banho Ali dentro Eu coloquei Folha de calêndula Flor de calêndula Que é uma erva Dos baianos Na força dos guias Essa erva é dos baianos É uma erva equilibradora Dos baianos E na força dos orixás É uma erva de Oxum Tá? Então tem flor de calêndula Tem folha de laranjeira Folha de laranjeira Na força dos guias É uma erva dos baianos E na força dos orixás É uma erva de Oxumaré Folha de laranjeira Tá bom? E também Eu deixei ali Anis estrelado Nesse saquinho Que você recebeu de presente Tem calêndula Folha de laranjeira E as estrelinhas Ou seja Anis estrelado Esse banho É para você tomar Em dois sábados Dois sábados No período do dia Da hora que você acordar Até seis horas Não pode tomar Depois das seis Tudo bem? Faz desse jeito O que tem no saquinho Dá para você usar Em dois sábados Tá? Além disso Algumas pessoas Aí também No saco Eu coloquei um ramo Um ramo de Arruda Com manjericão E hortelã Que você vai deixar Você vai deixar Dentro da sua casa Você vai deixar Dentro da sua casa Pelo período De sete dias Esse ramo Eu peço Para que você deixe No seu quarto De preferência Tudo bem? Esse ramo Eu peço Para que você deixe No seu quarto Você vai deixar Ali por sete Por sete dias Esse ramo Você vai deixar Ali por sete dias Ao completar Sete dias Você vai retirar Da sua casa Quem mora em apartamento Coloca na lavanderia Numa vasilhinha Para secar Tem que secar Quem mora em casa Coloca direto no sol Tá bom? Deixa secar Depois que secou bem Esse ramo Nesse ramo Você vai ver Que tem uma fita branca Por que é branca? Porque é a cor de Oxalá Que é Jesus Cristo Está circundado Com uma fita branca Você deixa secar Coloca no sol Depois tira a fita Você pode guardar Mas as ervas secas Você vai fazer Uma defumação Vai fazer uma defumação Na sua casa Vai fazer uma defumação Na sua casa Você não vai deixar Por sete dias? Depois que deixou Por sete dias Minha amiga Você vê qual é o dia Qual a próxima terça-feira Vamos pensar que é hoje Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Vai ficar na sua casa Lá Até sábado E aí você deixa Secar Deixa secar Vai estar secando Lá bonitinho Aí na próxima terça-feira Depois que você deixou secar Você faz uma defumação Do fundo Para frente Do fundo Para frente É isso que você vai fazer Uma